A nossa equipe de reportagens veio a projetada 4 no bairro da Vila Sinhar, sequência da rua Lamberto Bittencourt de Souza que fica mais ali pra frente. Nesse ponto da Vila onde nós estamos é que mora o problema. E na verdade já tem um tempo que os moradores desta área vêm sofrendo com essa situação. Já nas imagens vocês observam que apenas neste trecho, olha só, a água fica empoçada. A lama inclusive, olha só, já criou bastante lodo e essa situação tem afetado diretamente as pessoas que moram aqui nesse perímetro. Quando vai caindo, entardecer ou quando chove bastante, a informação que a nossa equipe de reportagens tem é que o odor que exala desse pedaço aqui de rua é muito forte. Sem contar que quando chove, ainda segundo esses populares, toda essa água acaba vindo aqui pra cima dessa parte e até chega a invadir casas. É isso mesmo, olha só, numa atitude até desesperada de populares que moram aqui por perto, eles cortaram aqui parte do asfalto justamente pra tentar dar, pra fazer com que essa água pudesse escoar pra cá. Só que aí já gerou um outro problema. Percebam que agora a quantidade de água é pouca, mas quando chove, isso aqui tudo fica alagado. É a informação que foi repassada pra gente. Percebam que até parte da calçada já foi quebrada, né? E mais ali a gente percebe praticamente um corredor por onde essa água inteira passa. A nossa equipe de reportagens vai conversar com um morador que não quer se identificar, mas vai relatar pra gente boa parte desse problema que é enfrentado pelas pessoas que moram nesse perímetro. O senhor falava que na última chuva recente agora que deu, a água entrou aqui na sua casa? Explique pra gente. Eu achei que ela estava enchendo dentro de casa aqui. Só ela é doentada das pernas, ela é doente ela que só... Fiquei preocupada, a última chuva que deu aí. Faltou pouco, muito pouco pra alagadinha de casa mesmo, muito pouco mesmo. E aqui, isso aqui, ó, a porra foi tão grande, olha como é que fez aqui, ó. Quebrou aí, ó, a porra foi tão grande. A força da água foi forte. A força da água foi forte aqui só, muito forte a força da água. Aí foi, eu tô reclamando isso, foi mandar ajeitar isso aqui pra mim. A expectativa de vocês que moram aqui nessa parte da projetada 4 é que esse problema possa ser resolvido? Resolvido. O secretário, o prefeito, ele que resolve isso, né? Que eles possam resolver a situação de vocês. A situação da gente, que precisa isso aí, senão... Outro inverno, quando eu vim... O que vocês querem mesmo é que a Secretaria de Obras possa, de uma vez por todas, resolver esse problema. Até porque quebrou já o asfalto. Quebrou, quebrou o asfalto, quebrou o asfalto. Aí tá feio. Como mora só o Iela, o novedor Iela. Pois é. Tá tão feio. É reclamir, mas reclamir tanto, não tem agora nada de resultado. A gente fica preocupado, né? Que é só o Iela, né? Ainda mais agora que a chuva é traçoeira. A gente pensa que tá chovendo, já tá... Quando ela tá chovendo, é o sol de novo. Esse é o medo de vocês? Esse é o medo da gente. Mas é ela que eu trabalho, eu pego três e meia da manhã. Fico preocupado, é só ela que não saca sozinha. Mas esse buraco aqui... É o medo da gente. É o medo da gente.